Olá, sou Laurinho Escobar, da estúdio Laurinho Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, e aqui vamos ler o Salmo 76, a majestade e o poder de Deus ao mestre de canto com instrumentos de corda, Salmo de Azaf. Cântida, conhecida é o Deus de Judá, grande é o seu nome Israel, em Salém está seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os elâmpulos, o arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e muito glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. jazem a dormir o seu sono e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos ante a tua repreensão. Ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalo. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir a tua vista? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se arquitetou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te. E do resíduo das iras, deixages. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presente todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebrando o orgulho dos príncipes. É tremendo aos seres da terra. Laurinho Escobar, Estúdio Laurinho Escobar.